Olá meus amores, eu sou a Priscila Prieto e meus amores, qual o grande diferencial da Prieto Móveis? É a chapa de 18 e fundo de 9. Todo cliente que vai na loja faz o teste da gaveta. Eu pensei, pra mostrar a nossa resistência, eu pensei o que? Eu preciso chamar alguém especial que é especialista nisso. Então eu chamei a nossa grande musa fitness, Graciane Barbosa, pra fazer esse grande teste. Então se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, agora com a musa fitness, a Gra, Graciane Barbosa. Gente, eu pensei o seguinte, pra mostrar realmente a nossa qualidade, eu pensei, tem que ser alguém especial, alguém que é especialista nisso. Então Gra... Porque olha gente, quando ela me falou, eu pensei, se me aguentar, aguenta qualquer coisa. É resistente mesmo. Não, e antes de fazer esse vídeo, ela já pulou na gaveta, ela falou, eu posso pular à vontade? Eu falei, pode, com certeza. E o que eu falei, eu vou contar especialmente pra vocês. Falei, a minha não é assim, eu quero uma exatamente assim, porque é essa que aguenta mesmo, gente. Quando eu falei, ela não acreditou. Eu falei, baixinho, mas pode pular mesmo? Eu não acreditei não, gente. Olha, realmente é inacreditável, porque eu pulei de verdade, sapateei e a gente vai mostrar pra todo mundo, né? Não, e ela falou o seguinte, quando pular ela dá risada, porque ela falou que não acreditou. Então vamos lá. Eu acreditei mesmo. Ô Gra, então, gente, meus amores, qual o grande diferencial? Chapa de 18, fundo de 9 e, deixa eu pegar. 100% MDF. 100% MDF, gente, e é resistente, dá pra sentir mesmo. Mas o mais inacreditável é quando pula. Isso é inacreditável mesmo, porque se alguém me contasse, eu ia falar, isso é mentira. Olha isso. Gente, é surreal. Gra, tá aprovado? Tá aprovadíssimo e eu quero igual, pra mim, pra não quebrar nunca mais. Então, Gra, você recomenda, então, a gaveta da Prieto Móveis? Recomendo, usei, pulei, sapateei, tá aprovadíssima. Então, meus amores, eu convido você também a vir na nossa loja a fazer esse teste de qualidade, sem compromisso nenhum. Vai na Prieto Móveis, pule em cima. Então, meus amores, eu vou pedir até pra Gra fazer a assinatura dela, pra comprovar que ela realmente pulou na gaveta, eu vou convidar você pra pular em cima da gaveta também. Sem compromisso nenhum, desafio você na Prieto Móveis, tá? Então, eu vou deixar nossas redes sociais aí. Estamos fazendo pré-orçamentos via WhatsApp sem compromisso nenhum. Até o ano de antecedência da entrega da chave, tá? Então, espero por você. Aprovado, né Gra? Testado e aprovado. E vai tá assinado.